comemoração de três anos do Black Soul de São Paulo DJ Forkiz Belo Horizonte Programa Sintonia Black Simultâneo com o live do YouTube A partir do dia 2 de setembro Acesse www.radionegritude.com Negritude.com Aqui o negócio é sério Aqui o negócio é sério Acesse www.radionegritude.com Acesse www.radionegritude.com Acesse www.radionegritude.com Acesse www.radionegritude.com Acesse www.radionegritude.com Acesse www.radionegritude.com